Olá, queridos, graça e a paz. Como vai? Tudo bem? Bom, estamos de volta em mais uma aula aqui no Seminário VIDE. E hoje nós estamos agora na nossa décima primeira aula. Hoje nós vamos discutir, nós vamos falar sobre as traduções. Então, como é que a Bíblia passou por essas traduções até chegar na sua casa? Em nossa aula de hoje, iremos falar, vamos falar em resumo, que o Antigo Testamento, que tem sua origem escrita na língua semítica, que é o aramaico e hebraico, vocês lembram quando nós discutimos isso lá nas nossas primeiras aulas? Depois, essa Bíblia, depois isso foi traduzido para o grego koiné, que foi chamado da Septuaginta, como já foi discutido isso na aula 6, lembra o período interbíblico? O Novo Testamento foi escrito, então, em grego. Logo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento foi traduzido para o latim, o chamado de Vulgata Latina, surgindo, então, a Bíblia Católica. Com a reforma de Martinho Lutero, temos hoje a Bíblia chamada de Protestante. Bom, vocês lembram da ideia, vocês lembram da origem da língua, chamada de língua semítica, vocês lembram disso? Vamos só relembrar, então, aquela aula lá, nas nossas primeiras aulas. Lembra que nós falamos que o povo foi novamente povoado por Noé e seus filhos, lembra? Nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 6, quando Deus fala que vai destruir a Terra, então, ele acha o homem justo chamado Noé. Então, conhecemos a história que Noé teve quantos filhos? Teve três filhos, lembra? Noé teve Sem, Noé teve Cam, e Noé teve Jafé. Então, nós estudamos, falamos sobre isso. Então, como é que vai, como é que aconteceu aqui? Os Sem descenderam, Sem tiveram seus filhos, que foi quem? Sem geraram os hebreus, Sem geraram os sírios e os assírios. Lembram disso aqui? Então, lembram disso aqui? Lembram que Sem gerou os hebreus. Então, o hebreu, que é o povo que a gente trabalhou, que o hebreu gerou quem? Gerou Abraão, lembram disso aqui? E Abraão, Abraão na época, lembra? Que lá em Gênesis, no capítulo 12, Deus fala o que para Abraão? Sai da sua terra, da sua parentela. Então, nós vimos lá que aqui cresceu um grande povo. Então, os Sem, eles tiveram o que? A sua língua, a sua língua era o quem? Era aramaico, lembra? Nós falamos sobre isso aqui? Então, é língua semítica. Semítica. Língua, opa. Língua semítica. Por quê? Porque veio de Sem. Então, Sem, teve essa geração que foi chamada de quem? Os hebreus, que veio Abraão. Que veio toda a geração que nós já falamos sobre isso. Lembra? Você pode estar voltando na aula, ok? E aí, então, a língua que eles falavam era o quê? Era aramaico. E aí, Abraão teve dois filhos. Quem são os filhos? Esmael e Isaac. A Esmael teve a sua geração, lembra disso aqui? Que Isaac teve dois filhos, Jacó e Esaú. Quem lembra? Jacó e Esaú. Aí, as filhas de Esaú casou com os filhos de Ismael e geraram o povo árabe. Lembra disso aqui? E aí, o povo árabe passou a falar a língua árabe. E o Jacó teve doze filhos, as doze tribos de Israel, que gerou quem? Israel. Israel e Israel, então, passou a falar o hebraico. Vocês lembraram disso aqui, não lembraram? Então, teve a língua aramaica. Então, o aramaico era a língua deles, ok? Mas só que Can também teve suas gerações. Então, Can gerou quem? Nós já discutimos. Os cananeus geraram os cananeus, os amorreus e os filisteus. Lembraram disso aqui? E nós vamos entender agora. A descendência de Can, eles geraram a língua... Olha que interessante. A língua africana. Africanos. A língua africana. Que aí, depois, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso aí, lá na aula de Velho Testamento, ok? Então, a língua africana veio da descendente de Can, os camitas. Então, línguas camitas. Olha que legal. Os camitas. Então, geraram os egípcios, os cananeus, amorreus, filisteus. Então, eles falavam a origem, a língua africana. E os Jafé geraram quem? Nós já discutimos sobre isso. Geraram os gregos, lembram? E geraram os medos persas. Lembra disso aqui? Então, esse povo aqui, os jafetitas, né? Já-fe-titas. As línguas já-fe-titas, essa língua era os... Opa! Indo-europeia. Então, é a língua europeia. Olha que legal. A língua europeia. Então, aqui nós vamos... Nós voltamos. Então, Noé teve três filhos, o Sem, que a sua geração falava o aramaico, a língua semita, Noé, semítica, Noé, os Cam, que é os camitas, geraram o povo africano, a língua africana, e os jafetitas, descendentes de Jafé, que são os gregos e os medos persas, falavam a língua indo-europeia, a língua europeia. E aí, nós vamos entender que, no período do Novo Testamento, o mundo já estava passando por transformações significativas quanto às civilizações que se levantaram para exercer seu domínio. Então, essas gerações aqui, eles se levantaram para exercer seu domínio no mundo. Sem falar ainda na vida do povo de Deus, os judeus, que aguardavam o advento do Messias com o propósito de restaurar a Israel, que viveram sob o domínio da Pérsia, Grécia e Roma. Lembra desse episódio? Lembra daquela linha do tempo que nós trabalhamos aqui? Não sei se vai dar para eu fazer aqui, mas vê se vocês lembram. Se eu fosse desenhar aqui a linha do tempo, lembra? Jesus nasceu aqui, ano zero. Então, nós temos antes de Cristo, para cá, e daqui para cá nós temos quem? Depois de Cristo, era do nosso Senhor. Então, marco zero. Lembra disso aqui? Nós discutimos sobre isso nas aulas passadas. Nós vemos aqui que no ano de mil antes de Cristo, mais ou menos em mil antes de Cristo, Israel foi dividido, aula de Antigo Testamento, foi dividido em Reino do Sul e Reino do Norte. Mais ou menos no ano de 587 antes de Cristo, Babilônia, você vê aqui, mais para cá, para ficar melhor. Olha só que legal. Babilônia. A Babilônia, querido, pela dinastia de Nabucodonosor, ele prevaleceu sobre o mundo. Ele passou a governar aquela região ali da Mesopotâmia ao Egito, que estava justamente a Palestina, onde Israel estava. Então, Nabucodonosor passa a reinar sobre todos esses reinos, a reinar sobre esses povos. Então, isso foi no ano de 87. E aí, Israel fica cativo na Babilônia. E aí, depois, mais ou menos no ano de 539 antes de Cristo, veio o reino persa através de Ciro. Então, Ciro prevalece sobre, comanda sobre essa região, vence da Babilônia. Então, Pérsia passa a governar. Israel, novamente, fica subordinado ali à Pérsia. Mas Ciro foi gente boa com o povo de Israel, deu libertação. Então, o povo voltou para Israel. Mas só que houve esse reinado. E aí, nós vamos entender, então, mais ou menos no ano de 333 antes de Cristo, nós vemos que o reino grego, através de Alexandre o Grande, prevalece sobre a Pérsia. Então, ele prevalece, ele passa a reinar. E Israel continua ainda sobre a escravidão, agora, dos gregos. Conhecemos essa história. Então, no ano, mais ou menos no ano 397, 397 antes de Cristo... Opa! Oh, isso mesmo, desculpa, queridos. No ano de 397 antes de Cristo, Deus usa o último profeta em Israel, que foi Malaquias. Então, Deus sai de Sena, Deus se silencie. Então, esse período aqui, de 397 até a vinda do Nosso Senhor, é o silêncio de Deus. Então, é exatamente aqui onde o grego, a Grécia, vem também de Alexandre o Grande, prevalece sobre Israel. Querido, depois teve o reino dos egípcios, depois o reino sírio e depois veio o reino de Macabeus. E aí, o que mais vai interessar para a gente aqui, vai ser no ano de 63 antes de Cristo, Roma prevalece. Tanto que, você conheceu a história? Que quando Jesus veio, João Batista, Jesus veio, Israel estava sob o domínio de quem? De Roma. Então, Roma prevaleceu. E o reinado de Roma foi e foi até depois de 70 depois de Cristo, onde o templo de Jerusalém foi novamente destruído. Pela segunda vez foi destruído. E aí, o reinado de Roma foi se desfazendo com o tempo, até você conhecer a história de hoje. Aí, não tem mais. Roma foi o último império que prevaleceu sobre aquela região. Então, os três principais reinos aqui foi quem? Pérsia, Grécia e Roma. Foi os principais. Então, as principais foi a Pérsia, eu vou chamar de principal porque libertou o povo de Israel da Babilônia, o povo voltou para Jerusalém. Grego, porque Alexandre o Grande deu cidadania ao povo de Israel, como grego, a Grécia tinha liberdade ao Egito. E Roma, porque Jesus veio sobre o reino de Roma. Então, os principais, Pérsia, Grécia e Roma. Tá, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver, queridos, porque quando os gregos vieram, o grego, a língua coené, a descendência dos jafetitas, o grego passou a ter uma língua oficial depois, que foi a língua latina, que foi o latim. Desculpa, o latim. Então, o latim, o latim aqui, ele passou a prevalecer sobre o tempo. Por quê? Porque Roma, quando prevaleceu, ele trouxe os gregos, falava o latim, falava o grego, o coené, quando Roma prevaleceu, os soldados romanos, desculpa, queridos, latim, os soldados romanos passou a falar o latim. Então, o latim, ele era uma língua oficial, ele era uma língua dos soldados romanos. E depois, o latim, então, veio prevalecer sobre Roma, então, o latim passou a ser a língua oficial em Roma. E por que é importante conhecer isso? É importante para a gente conhecer justamente as traduções que a Bíblia teve. Então, o latim passou a predominar em Roma, a princípio, o latim começou, passou a ser uma língua militar, e depois o latim veio a ser oficial. E o latim, então, se tornou uma língua mãe. Então, o latim, depois o latim, do latim surgiu o italiano, olha que legal, o italiano veio do latim, aí depois o italiano também veio a língua espanhol, a francês, inglês, e o nosso português. Olha que legal. Por que é importante falar disso aqui? Porque, olha a história. Então, depois que houve Roma prevaleceu, e a Palestina também passou sob o domínio de Roma, o latim passou a ser uma língua militar. e, então, o povo passou a falar em Roma, o povo passou a falar em latim. E o latim, então, vieram as línguas do italiano, veio o espanhol, veio o francês, veio o inglês, e veio quem? O nosso português. Eu queria que você abraça a sua Bíblia, em Gálatas, no capítulo 4. E vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus envia o seu Filho. Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. E o que vem a ser isso? Plenitude dos tempos, o que Paulo estava querendo dizer com isso? Seu significado, no grego, é cumprimento. O que significa plenitude dos tempos? Plenitude dos tempos, no original, no grego, significa cumprimento, significa término. Significa conclusão. Período completo. Outras versões dizem que plenitude dos tempos significa tempo certo, ocasião oportuna, momento ideal. Então, quando você lê, e vindo à plenitude dos tempos, isto é, e vindo ao momento ideal, Deus envia o seu Filho. Assim vemos que Deus enviou o seu Filho no momento ideal, na ocasião oportuna, no tempo certo. Nesta época, querido, houve exatamente o início de um contexto histórico em que a propagação universal do Evangelho seria totalmente propícia, sendo antes ou depois desse tempo exato, não sortiria o efeito que Deus desejara. a uniformização política propiciada pelo sistema administrativo do Império Romano, somada a construções religiosas dos judeus e a cultura dos gregos, que dão início ao cenário mundial. Roma, Israel e Grécia. Preste atenção. Roma, Israel, a Grécia, que trouxe para Israel uma cultura grega, trouxe a filosofia, o pensar, as discussões em praça pública, a filosofia em si. Roma, com a sua política, com o seu governo, com a sua forma de tratar de leis, e a religião de Israel. Nesse momento, justamente quando Deus silencia, há esse avanço desses impérios, então traz para Jerusalém um cenário mundial propício. Traz para Israel um cenário na qual Deus envia seu Filho, justamente no momento onde todo mundo estava olhando para essas nações. Roma, Israel e Grécia. Três civilizações que centralizam a atenção do mundo. Roma influencia, como eu falei, a política. Novas construções e estradas possibilitam o direito de ir e vir dos povos, na qual trouxe o intercâmbio, a uniformização dos povos, os gregos na questão intelectual. As filosofias, o pensar, o saber usar o intelecto para discutir as coisas da vida, e os judeus na sua religião, onde traz o eterno Deus, todo poderoso, para as discussões intelectuais dos gregos e para a política dos romanos. É nesse cenário que Deus envia seu Filho, o momento ideal, na ocasião oportuna, no tempo certo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Essa vinda do Filho de Deus trouxe um novo tempo de graça e amor de Deus. Quando o povo estava voltado para essas três nações, Jesus aparece com uma nova filosofia de vida, ingressando a salvação não só para os judeus, mas também para os gregos, isto é, para todas as nações. Queridos, querido, tudo muda quando Jesus completa a sua missão. Toda a história se divide na velha aliança de Deus com o povo para uma nova aliança que começa quando Jesus sobe aos céus, depois, é claro, de sua morte e ressurreição. Então, os livros começam a ser escritos, como já mencionei nas aulas passadas. O grego, no Novo Testamento, adaptou-se de modo adequado à finalidade de interpretar a revelação de Cristo na sua linguagem teológica. Tinha recursos, o grego tinha recursos linguísticos especiais para essa tarefa de ser um idioma intelectual. Jesus usou de parábolas em seus ensinamentos, você lembra? Era um idioma da mente, mais do que do coração. E os filósofos atestam isso amplamente. O grego, preste atenção, querido, o grego tem precisão técnica de expressão não encontrada no hebraico. Nós falamos nas aulas iniciais que o hebraico se destacava do aramaico, porque o hebraico era a língua pictórica, lembra disso? E agora o grego vem com uma linguagem melhor do que o hebraico, porque o grego era uma linguagem mais de pensamento, mais intelectual. Sabe aquelas conversas intelectuais? O grego era isso, o grego era da filosofia. E quem trouxe o grego para Israel? Foi Alexandre. Então, isso foi de muita importância para Israel. O grego tem precisão técnica de expressão não encontrada no hebraico. Além disso, o grego era uma língua quase universal na época. A verdade do Antigo Testamento, a respeito de Deus, foi revelada inicialmente a uma nação, Israel, e sua própria língua, o hebraico e o aramaico. A revelação completa, dada por Cristo no Novo Testamento, querido, não veio de forma tão restrita, era mais aberta. Em vez disso, a mensagem de Cristo deveria ser anunciada no mundo todo. Lembra lá, Lucas 24, 45, fala que devemos pregar para todas as pessoas? O grego, depois das campanhas de Alexandre o Grande, no ano de 333, que eu falei para vocês aqui, o grego tornou-se a língua oficial dentro dos limites do território conquistado. Grande parte desse território, mais tarde, seria incorporada pelo Império Romano, pelo Império Romano, logo depois do Império Romano. Incluindo-se o Oriente Médio, foi quando, então, o grego prevaleceu como uma língua oficial, tanto no Egito, da Síria, e até da Palestina. Isso por volta de 63 a.C. O Império Romano prevalece em todo o Oriente e foi incorporado à língua latina, que, então, acompanhou esse crescimento do Estado Romano e espalhou-se como um idioma militar no Oriente próximo, onde nós vamos entender que Roma, no seu grego, a língua militar era o latim, e depois o latim prevaleceu e passou a reinar. E aí, o italiano, espoio, francês, o inglês e o português veio da língua latina. Queridos, as traduções para o latim antigo, o Antigo Testamento, embora o latim fosse a língua oficial, a língua comum do Ocidente, o grego, manteve sua posição de língua literária de Roma e do Ocidente, até o século III, ao redor dessa época, as traduções das Escrituras Sagradas para o latim antigo, que isso aconteceu, já estavam circulando no norte da África e na Europa. Então, no norte da África, esse povo, e também aqui, já passaram a traduzir para o latim. Então, já passou a prevalecer depois do século III, o que indicava que os cristãos começaram, já no século II, a expressar o desejo de uma tradução da Bíblia para o latim. Nós vamos entender isso. O Antigo Testamento, uma das mais antigas traduções conhecidas das Escrituras Hebraicas, no Ocidente, foi aquela conhecida de Antiga Latina, redigida antes de 200 d.C. Era uma tradução feita a partir da Septuaginta. Lembra da Septuaginta? A versão dos 70? Ao norte da África, tendo sofrido certa influência judaica. Essa tradução latina foi largamente usada e citada no norte da África. Teria sido esse, o Antigo Testamento, usado por Tertuliano e por Cipriano no século II. Inclusive, esse pai da igreja, Tertuliano, esse teólogo, foi ele que que trouxe a teoria da Trindade, que vale a pena você pesquisar. Vou deixar esse desafio para você pesquisar. Queridos, teólogo, é um pesquisador, viu? Você vai pesquisar o que eu estou falando, vai estudar. Tertuliano, ele é da norte da África, Tertuliano que trouxe aquela ideologia da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, um só. Quem defendeu isso foi Tertuliano. Você não vai achar na Bíblia de Trindade. Foi Tertuliano que falou isso, tá bom? Querido, os dois, Tertuliano e Cipriano no século II, houve, segundo merece, acréscimo dos apócrifos não revisto dessa tradução a Vugata. E essa Vugata, ela tem, chama de Vugata de Jerônimo, porque ele que foi que traduziu. Nós vamos falar sobre ele. A não ser pelas citações e pelos fragmentos que chegaram até nos manuscritos da Antiga Latina. O que é a Antiga Latina? As partes do Antigo Testamento em latim. Nada mais sobrou desta obra. Essa obra já se perdeu. Seu valor para o crítico textual dos nossos dias é quase nulo. Vamos falar um pouco, então, sobre essa Vugata latina. A palavra Vugata, ela significa Bíblia e Latina em latim, na língua latim. nós vemos aqui o latim. Os numerosos textos da Antiga Latina que aparecem ao redor da segunda metade do século IV induziram a uma situação intolerável. Em virtude desse problema, Damaso, Bispo de Roma, isso no ano de 366 a 384, século IV, providenciou uma revisão do texto da Antiga Latina naquela época. hoje você não tem mais isso, mas naquela época estava ainda. O resultado desse esforço chama-se, então, de Vugata Latina, que Vugata significa Bíblia Latina, Bíblia em latim. O propósito dessa tradução foi que Damaso, de Roma, demonstrou profundo interesse pelas escrituras, bem como pelos estudiosos de que se tornara amigo e quem patrocinava. Estavam perfeitamente cientes da diversidade de versões, das versões da Bíblia, traduções, as revisões e recensões bíblicas no século IV. E acrescentava estar fazendo, desculpa, e acreditava estar fazendo falta uma nova versão atualizada das escrituras latinas. Então, quem foi o autor da Vugata Latina, a Bíblia em latim? O nome dele foi Sofrônio Eusébio Jerônimo. Sofrônio Eusébio Jerônimo. Imagina, você dá um nome para um filho seu de Sofrônio, era o nome dele, mais conhecido como o São Jerônimo, isso no ano de 340 a 420 d.C. Ele nascera de pais cristãos, em Estridão, na Dalmácia, havia sido educado na escola local até sua ida a Roma, com a idade de 12 anos. Durante oito anos seguintes, Jerônimo estudou latim, grego e autores pagãos, antes de se tornar cristão, com a idade de 19 anos. Logo após sua conversão e batismo, Jerônimo devoltou-se a uma vida de rígida abstinência e de serviço ao Senhor, de 374 a 379. Empregara um rabino judeu para que lhe ensinasse o hebraico, enquanto estivesse resendindo no Oriente, perto da Antioquia. Foi ordenado presbítero em Antioquia antes de partir para Constantinopla, onde passou a estudar sobre orientação de Gregório de Nazianzo. em 382, foi convocado por Roma para ser secretário de Damasio. É o bispo de Roma e nomeado membro de uma comissão para revisar a Bíblia Latina. Já tinha sido escrito partes. é provável que Jerônimo tinha aceitado o projeto em virtude da sua devoção a Damasio, pois sabia que as pessoas de menor instrução se oporiam fortemente à sua tradução. Os amigos ao redor aplaudiram seus esforços, mas outros muito longe começaram a suspeitar que Jerônimo estaria judaizando, pois ele estava traduzindo o Antigo Testamento da língua original, o hebraico. Ele pegou do hebraico e não foi na septuaginta, não. Alguns se enfureceram quando Jerônimo lançou dúvida sobre a inspiração da septuaginta. A partir dessa época, ele se tornou mais envolvido com a sua tradução e com a supervisão dos monges de Belém. Jerônimo continuou a traduzir as escrituras hebraicas a despeito da oposição e da saúde precária. Finalmente, queridos, no ano de 405, Jerônimo completou sua tradução latina do Antigo Testamento hebraico, ele não foi na septuaginta, que não recebeu bom alcoerimento de imediato. Nos últimos 15 anos de vida, Jerônimo continuou escrevendo, traduzindo e revisando sua tradução do Antigo Testamento. Jerônimo pouca atenção deu aos apócrifos que tinham na septuaginta. Só com grande relutância produziu uma tradução apresentada de alguma passagem de Judite, de Tobias e o resto de Esther. Mas as adições de Daniel antes de morrer. O resultado foi que a versão dos livros apócrifos pertencente à antiga latina. foi adicionada à Bíblia chamada de Vugata Latina de Jerônimo na Idade Média, mas sobre o cadáver de Jerônimo. Em resumo, no ano de 397 d.C., todos os 27 livros do Novo Testamento foram canonizados. No ano de 405 d.C., Jerônimo traduzia o Novo Testamento do Hebraico para o latim, a língua oficial em Roma. logo depois foi adicionada a tradução do Novo Testamento e então essa tradução foi chamada toda ela de Vugata, toda a Bíblia. Eles não aceitaram outra Bíblia senão a Vugata Latina. Acrescentaram os apócrifos sobre o cadáver de Jerônimo, mas só que essa Bíblia deixou a sua leitura restringida. muitos não liam porque não sabiam o latim. Então, toda a tradução foi para o latim e era proibido que houvesse uma outra Bíblia, uma outra versão que não fosse o latim. A Igreja Católica predominou sobre eles e a Igreja Católica então proibiu e disse que somente a Bíblia, somente a Vugata Latina que podia ser lida. Muitos não liam por não saber o latim e querido, isso ficou assim por mais de mil anos. Por mais de mil anos a Bíblia só estava sendo traduzida só para o latim. Então, a Bíblia ficou restringida. Poucos liam a Bíblia. Então, nós vamos para a nossa próxima aula e a próxima aula nós vamos aprofundar nas traduções. Então, a gente encerra a nossa décima primeira aula e a próxima aula a nossa última aula. Olha que bênção, querido, você aguentou até agora e você vai continuar, você vai assistir a última aula e as outras e você vai até você se formar no Seminário 20, tá bom, querido? Então, até a nossa próxima aula nós vamos falar sobre as traduções parte 2, onde vamos falar quais as línguas mais que foram traduzidas. Vamos falar de Martim Lutero, vamos falar de João Almeida, vamos falar da Bíblia em Português e a gente encerra então a nossa Bibliologia, tá bom? Que o Senhor te abençoe, fique na paz. Até a nossa próxima aula. e aí e aí e aí e aí Obrigado.